Música Tristeza e desespero era visível no rosto dos familiares, colegas e amigos. Nas urnas estava estampada a bandeira nacional como forma de homenagear os agentes Finda Pedro João, Augusto Gomes Neto e Dário dos Santos Faria, mortos no passado sábado no bairro do Paraíso, município de Cacoaco. Durante o velório, o segundo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Paulo de Almeida, deixou a seguinte mensagem para o afetivo. A nossa missão é de risco e temos que ter coragem e ir sempre para frente. Cumprimos com as nossas missões, estarmos mais atentos, mais prontos para intervir nos momentos oportunos, mas não podemos estar em nenhuma situação de desespero. Até o momento, a polícia ainda não encontrou os responsáveis deste bárbaro assassinato, mas garante que a situação da criminalidade em Luanda está controlada. A situação mantém-se como antes, está sendo controlada, nós temos reagido e agido de conformidade, de acordo com as nossas capacidades e potencialidades, temos dado resposta, mas temos que, como temos dito, a sociedade toda tem que estar empenhada na descoberta, na denúncia de todos esses casos que realmente de ações e delinquentes que tentam criar uma certa instabilidade no país. Os famílias das vítimas podem que justiça seja feita. Estamos em crer que, a devido momento, vão apresentar os autores desse idioma do assassinato e julgamos que, com base na legislação, serão punidos de acordo com aquilo que a lei angolana prevê. Os restos mortais desmalogrados começam a ser enterrados hoje aqui em Luanda, no Iz e também na província do Bengo.